Desenvolver uma cultura de cooperação é uma das ideias resultantes do colóquio Os Novos Desafios da Educação, encontro promovido pela Câmara Municipal no âmbito do Sertama Animar de 2013. David Justine, professor universitário e ex-ministro da Educação, considerou que a cooperação entre a autarquia e a escola pode ser potenciada. Nós estamos a trabalhar nesta área da relação das autarquias, o papel das autarquias, como algo que tem que ser feito com passos seguros. Mesmo que sejam passos pequenos, tem que ser passos seguros. Nomeadamente porque é uma área que as autarquias só há muito pouco tempo é que têm, digamos, competências acrescidas. E nesse sentido há uma aprendizagem a fazer, não é? E essa aprendizagem, aquilo que eu defendo é que deve ser feita em conjunto com as escolas e com a comunidade, com as instituições de pais, com outras organizações, nomeadamente de carácter associativo, com organizações de cidadãos, etc., que possam, no fundo, dar algum contributo à escola. Eu estou convencido de que todos os autarquias o que querem é ter as melhores escolas e que as escolas que têm no seu município possam fazer um bom serviço. E, nesse sentido, estão disponíveis para ajudar. Agora, tem que ser feito de uma forma, que eu diria, organizada, cooperativa, e no sentido de mobilizar todos os atores na perspectiva de todos podem dar um contributo para se fazer melhor, ainda que cada um tenha que saber o que é e qual é o seu papel. José Alberto Duarte, diretor dos estabelecimentos escolares, defendeu a importância de uma boa gestão. Na minha ótica, é assim, uma boa gestão escolar é propiciadora de um bom ambiente de trabalho. Um bom ambiente de trabalho motiva toda a comunidade escolar, desde professores, alunos e até os próprios funcionários, que são parte ativa também do processo. O que quer dizer que, com um ambiente destes, naturalmente, é que a implicação de uma boa gestão escolar só pode ser propiciadora de melhoria de resultados. Se virmos isso ao inverso, eu vejo exatamente da mesma forma. Ou seja, se houver uma má gestão escolar, ou menos boa, se as pessoas não se sentirem confortáveis no seu trabalho, no seu local de trabalho, se não se sentirem motivadas, não podemos esperar que os resultados sejam no caminho que nós desejamos que é da melhoria. Por isso, eu sou defensor a sério de que uma boa gestão escolar é uma parte muito ativa da obtenção dos resultados. Aristides Céssio, presidente da Câmara do Candaval, fez um balanço positivo do encontro. O balanço que faço é, naturalmente, positivo. E, em particular, muito positivo esta ação que aqui hoje aconteceu. dado que ficou ainda mais evidenciada a necessidade de cooperação, de interligação entre a comunidade que está à volta do aluno. E, por isso, retulo este evento com essa importância. E hoje tivemos aqui, de facto, um painel interessantíssimo de oradores que evidenciaram a importância dessa cooperação e que ficou muito claro que não basta só as duas instalações, não basta só o bom professor, não basta só a muita envolvência de todos os atos que estão à volta da escola. É preciso que tudo isto se interligue, de modo a que o resultado seja o melhor possível para o objetivo final, que é o aluno ter as melhores condições de aprendizagem.